Transamérica. Na Transamérica, corpo em movimento. Muito bem, agora é hora da educadora física, Muniz Gletzio, no corpo em movimento. Muniz, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Bom dia a todos. Os excessos de fim de ano e como os exercícios podem ajudar a manter uma rotina saudável, mesmo na época de festas. Eu até sugeri a Cris, no início da nossa conversa, que quando você for chutar o balde, chuta e depois vai andando buscá-lo. Buscá, exato, isso é isso. Já faz o exercício, né? Enche de novo, chuta. Chuta de novo, mas vai andando buscar, é isso mesmo. É um tema que dói um pouquinho, né, nas pessoas, mas a gente tem que falar pra gente poder ajudar. É uma época que a gente faz muito exercício de levantamento de copo, né, de abertura de garrafa. É, é desse jeito. Por aí. Ontem, a médica e nutróloga Alice Maral falou sobre a questão da alimentação nesse período, que é muito importante. Hoje você vai falar dos excessos alimentares comuns nas festas de fim de ano, que podem impactar a sua saúde também e dos exercícios, né, que são necessários pra evitar isso. Diretamente, né, o exercício e a alimentação, eles caminham juntos, em prol do mesmo objetivo. Então, se a pessoa quer emagrecer, se ela quer ganhar massa, independente do objetivo que ela tenha, a gente tem que fazer essa casadinha aí, pra que dê certo e os resultados sejam ainda maiores. Exato. De que maneira a prática regular de exercícios pode ajudar a compensar os excessos que são típicos dessa época, por exemplo? O exercício físico, ele vai chegar acelerando o metabolismo da pessoa, ajudando, pelo menos, na manutenção do peso da pessoa. O exercício físico vai ajudar nos distúrbios gastrointestinais, que essas alimentações pesadas geram, nos gases, vai ajudar o funcionamento do intestino, Então, fazendo com que isso, né, que a pessoa evacue aquele excesso, né, controlando o peso e até a gente pode não imaginar de forma mental. Porque a gente, a partir do momento que a gente come muito, geralmente, vem a sensação de culpa. E quando a gente pratica o exercício, aquela frase assim, Tá pago, eu fiz pra poder, eu valei pra comer. Então, assim, querendo ou não, ele diminui um pouco essa sensação de culpa e gera, né, através dos hormônios que o exercício libera, uma sensação maior de bem-estar e de prazer. E, às vezes, nem come muito, né, mas come coisas que, normalmente, não estão acostumados a comer. Sim, sim. Aí acaba alterando o seu organismo, não é verdade? Agora, isso provoca, até gostaria de te perguntar sobre isso, isso provoca, por exemplo, se você comeu determinadas coisas que não está acostumado, que não te fez bem e tal, e exagerou um pouquinho na bebida, aí, no dia seguinte, você levanta naquele bode. Vai, assim mesmo, fazer exercício ou espera esse momento pra voltar a fazer exercício, Muniz? O que é ideal? O ideal é que você espere. Quando a gente ingere muita comida rica em gordura, comida que nós não estamos acostumados a comer, carboidrato, e, principalmente, o álcool, é tudo coisa que desidrata. Pois é. Então, essa desidratação, por isso que a gente fala pra poder repor com bebidas hidroeletrolíticas. Posso falar nome? Pode. Como o Gatorade, por exemplo. Ele é importante porque ele vai repor esses sais minerais. Ah, mas eu comi muito. Então, a pessoa comeu, mas ela está desidratada, por causa do álcool, principalmente. Então, se a pessoa está se sentindo cansada, se a pessoa está se sentindo indisposta, não é ideal que ela vá praticar o exercício físico, mas que ela se hidrate, se reidrate, pra daqui a um, dois dias ela praticar. O que eu falo, Marcelo? O problema é que ninguém vai engordar de comer no dia 25. Ninguém vai engordar de comer no dia 1º. Sabe qual que é o problema? As pessoas ficam do dia 1º de dezembro até o dia 10 de janeiro. É um mês e meio. Eu não estou falando de um dia, dois. Aquilo vai gerar um distúrbio, um desconforto, mas dois, três dias depois a pessoa está recuperada. O problema é o seguinte, a pessoa faz um mês disso. A pessoa faz um mês e um mês depois a pessoa faz um mês depois a pessoa faz um mês.